Olá meus amores, tudo bom? Bom, hoje eu ia fazer um vídeo completamente diferente desse Eu ia fazer um vídeo sobre medicina, bom, enfim Só que eu resolvi fazer um desafio desse aqui pra mim Eu percebi que eu tava precisando E aí eu decidi vir aqui convidar vocês pra participarem comigo Bom, o desafio é baseado no quê? Eu tô na academia desde que eu cheguei aqui na Irlanda Ou seja, já deve ter uns dois meses basicamente E eu tô fazendo um treinamento Que me dá direito a duas avaliações físicas assim por fase, tá? E aí quarta-feira eu terminei minha fase E eu fui fazer a minha última avaliação física da fase E fui comparar com a primeira E caraca, não deu praticamente resultado nenhum Na verdade eu posso dizer que eu ganhei 1% de gordura corporal O que foi bem deprimente Porque eu tenho ido pra academia três vezes por semana E ficado lá uma hora e meia E tenho feito esteira por uma hora E mais musculação e tudo mais Então foi bem chato isso Eu esperava um resultado bem diferente E aí eu tava conversando com a menina lá E ela me deu uma bronca por causa da quantidade de chocolate que eu como Que eu sei que é muita E eu falei pra ela que eu ia fazer um desafio 30 dias sem chocolate Bom, eu resolvi fazer mais do que isso Então eu fiz meu desafio 30 dias de mudança Como é que é? Bom, vamos lá Vocês podem usar o desafio pro que vocês quiserem fazer Seja pra estudar mais, pra ler mais O que vocês quiserem Em 30 dias Eu vou usar pra ver se eu consigo reter resultados mais Na segunda fase que eu tô E vamos ver o que acontece Tá? Bom, então essa aqui é a capinha Depois eu vou deixar todas as páginas pra vocês Imprimerem lá no blog Eu vou deixar o link do blog aqui em cima E aí embaixo na descrição pra vocês verem lá ver E vamos lá que eu vou explicando pra vocês pelo longo do caminho Pra não ficar chato o vídeo Então, essa aqui é a primeira página É um trackerzinho E aí a ideia aqui é basicamente a seguinte 1 a 30, que são os dias do desafio E aí aqui vai ter os dias do mês Eu devo começar segunda-feira Eu não sei que dia que é segunda-feira Vamos supor que é dia 20 Então eu vou aqui numerar do dia 20 até o último dia do mês Depois eu vou começar a partir do dia 1º do mês seguinte Até quando terminar o desafio E aí aqui embaixo eu vou colocar os dias da semana Mais ou menos como é que é aqui nesse tracker de fevereiro Que eu tenho os dias da semana aqui embaixo E os dias do mês aqui em cima Só que em cima vai ter os dias do desafio E aí aqui tá o que eu quero avaliar Eu quero avaliar os dias que eu não tomo refrigerante Os dias que eu não como açúcar Nem no café, nem no lugar nenhum E os dias que eu não como chocolate Aí eu quero ver os dias que eu vou acordar cedo Os dias que eu vou estudar Os meus dias de academia E a quantidade de água que eu bebi Mas aqui na questão da água Eu só vou marcar quando eu beber 1,5 litro de água por dia Tá? Se eu beber 2 é lucro Mas se eu beber 1,5 litro eu venho aqui e marco Bom, esse daqui vai ser o meu tracker agora Até o final do mês Porque eu larguei também o meu tracker de março Porque eu vi que eu não tava preenchendo E tinha muita coisa ali pra preencher Que assim, eu simplesmente não usava Então eu vou abandonar ele E eu resolvi aderir a esse daqui Que é muito, muito mais simples Então eu abandonei aquele Então vai ficar só esse daqui do desafio Porque realmente o mês de mudança E mudança requer um tracker diferente Bom, a outra página do desafio é essa daqui E essa daqui eu realmente posso falar que é uma página de desafio Então vamos lá O meu desafio tem 3 níveis Nível 1, nível 2 e nível 3 E o que eu realmente quero ver nesse desafio, né? Eu quero ver as vezes que eu vou pra academia Que eu tenho o objetivo de ir 3 vezes na semana E os dias que eu não como chocolate Porque, gente, esse é realmente o meu objetivo, entendeu? Ficar 30 dias sem comer chocolate As outras coisas que eu tô vendo no tracker É lucro São outras coisas que eu também quero ver da minha saúde e tudo mais E como eu falei, eu vou substituir o meu tracker de março por aquele ali Então não, outras coisas que eu quero ver Eu vou tratar também como parte do desafio Mas o meu desafio de verdade é a academia e o chocolate, tá? Então como é que isso aqui vai funcionar? Daí eu tenho aqui os níveis, né? Com os quadradinhos O objetivo que eu tenho que escrever aqui Que vai ser 30 dias sem chocolate 3 vezes por semana Academia E por que eu quero isso? Porque eu quero entrar em forma Entrar em forma Perder peso O que vocês quiserem, tá? No meu intercâmbio eu ganhei 6kg Eu perdi alguma coisa já do que eu ganhei Mas ainda não perdi tudo E indo pra academia 3 vezes por semana E mesmo assim ganhar 1% de gordura corporal Não tá legal Então o meu objetivo aqui é perder o resto dos quilos Que eu não consegui perder Que eu ganhei no intercâmbio E diminuir também esse 1% de gordura corporal Que eu acabei ganhando com o meu chocolate Além de começar um ritmo de dieta mais saudável Sem tanto chocolate na minha vida Bom, então eu escrevi aqui os meus objetivos E aí como é que vai funcionar, né? Porque daí aqui tem recompensa 1 Recompensa 2 E recompensa 3 E como é que isso aqui funciona? Bom, vamos lá É mais ou menos assim Eu vou começar E aí no dia 1 do desafio Que seria na segunda-feira Eu tenho que ir pra academia Porque é meu dia de academia E eu não vou comer chocolate, tá? Então vamos supor que eu fui pra academia E que eu não comi chocolate Então eu vou vir aqui E vou olhar Academia é esse rosa E sem chocolate é esse aqui, tá? Então eu vou pegar e vou marcar aqui no quadradinho O primeiro quadradinho é academia E o segundo quadradinho é sem chocolate Então eu consegui 2 quadradinhos em 1 dia, tá? Eu vou fazer aqui de lápis com 2 tons diferentes Esse daqui foi mais claro E esse daqui é mais escuro Tá? Porque depois eu vou apagar E aí assim eu vou adiante no desafio E aí quando eu completar os 20 quadradinhos Eu posso ganhar 2 quadradinhos por dia Eu posso ganhar só 1 Eu posso ganhar nenhum Então quando eu completar os 20 quadradinhos do nível 1 Eu ganho a recompensa 1 Que eu ainda não decidi o que eu vou fazer Se vocês tiverem alguma sugestão de recompensa pra eu botar aqui Por favor me avisem E aí é isso E aí eu vou mantendo meu tracker normal Como um tracker qualquer Mas o desafio é mais ou menos assim E cada nível tem menos dias Por quê? Porque eu acho que no final eu já vou estar cansada Eu vou estar querendo meu chocolate de volta Então cada vez vai ficar mais difícil Em geral os desafios de 30 dias no final ficam mais difíceis Então cada nível é mais fácil do que o outro E além do mais é mais um estímulo pra eu terminar o desafio Porque se fossem sempre 20 eu ia acabar olhando pra aquilo E eu ia ficar desanimada Sendo só 7 Dá um up Tipo olha só Por exemplo são só 7 quadradinhos Pra você completar esse desafio e ganhar a recompensa 3 Então eu acho que vale a pena Então o desafio é esse gente Eu vou ganhar as recompensas no final do mês Se eu cumprir o desafio direitinho Esse desafio eu achei legal Eu tirei a inspiração de um canal Eu esqueci o nome Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo Mas eu achei bem legal a ideia Porque não é aquele desafio restrito Tipo você tem que ficar exatamente os 30 dias sem comer chocolate Senão você não alcança o objetivo E você não chega lá Não Você consegue fazer isso E mesmo assim você vai ganhando recompensas E você vai vendo resultados O que acaba não te desanimando no final das contas Ou seja Eu posso comer chocolate aqui no dia 1 Mas mesmo assim eu posso completar os 20 dias de desafio E ganhar uma recompensa E por aí vai Eu fiz um número de quadradinhos Baseado no fato de que você tem que comer chocolate a todo dia E a academia é só 3 dias na semana Então esse desafio Então esse Então esse daqui foi bem bolado pra isso aqui pra mim Vocês podem usar isso aqui Eu vou deixar pra vocês lá no blog Como eu já falei Mas se vocês forem ficar mais dias Ou coisas que são todos os dias E tudo mais Se vocês quiserem mudar isso aqui Vocês podem É só aumentar o número de quadradinhos Ou então aumentar o número de níveis Tá? Porque esse desafio Ele é plástico nesse nível Você pode aumentar também o tempo Se você quiser fazer um desafio de 60 dias Você pode Você pode aumentar o número de quadradinhos aqui Aumentar os níveis Aumentar o número de recompensas E tudo mais Você pode fazer do jeito que você quiser Então esse daqui é o meu desafio Eu ia chamar de desafio fitness Mas eu resolvi chamar de desafio de mudança Porque é uma mudança Uma mudança de hábitos É o hábito de comer chocolate todo dia Então é isso Eu quero convidar vocês Pra fazer esse desafio aqui comigo Como eu falei Eu vou começar segunda-feira E eu vou começar a postar as minhas fotos Na hashtag Desafio 30 dias de mudança Então se vocês forem fazer desafio Não esqueçam de postar lá também No Instagram No Facebook Nas redes sociais Com a hashtag Desafio 30 dias de mudança Vocês podem me marcar também nas fotos Eu vou adorar ver E daí a gente vai fazendo desafios juntos Se vocês quiserem fazer exatamente o mesmo desafio que eu Eu vou adorar Se vocês quiserem fazer com temas diferentes também Eu vou achar o máximo E super apoio Porque faz parte também E é isso meus amores Espero que vocês tenham gostado do vídeo Que vocês me acompanhem nesse desafio E qualquer dúvida, comentário ou sugestão de vídeo É só deixar aí embaixo nos comentários E se vocês gostaram do desafio Gostaram desse vídeo Não esquece de deixar um like aí pra mim De se inscrever no canal E de clicar no sininho Pra receber notificação Toda vez que tiver vídeo novo Tá bom? Ah, e quem não sabe O meu Instagram de bullet journal É arroba meu bullet journal Eu vou deixar o nome do usuário aqui em cima Pra vocês irem lá Eu vou estar postando frequentemente Coisas sobre o desafio lá Tá bom? Depois me contem o que vocês acharam do desafio Se vocês acharam legal Se vocês vão fazer Tá bom? Beijinhos E até a próxima Tchau Tchau